Isso é dogmonstro, viu? Eu vou levar todos os paredores que tá tocando dog Tá lá pra roça, viu? Errei de novo Magrinha é foguenta, viu? Aham Vai deixar o metrô, né, maestro? Vai meter de maluco Oxi, oxi Senta, magrinha foguenta Que a gota pica xereca do mal Senta, magrinha foguenta Que a gota pica xereca do mal Tu é gostosa, mas não vou te dar moral Tu é gostosa, mas não vou te dar moral Sabe por quê? Com dogmonstro é assim, ó É pau e tchau, é pau e tchau 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 Só tem as cremosas aqui, viu? Tudo bem com você? Senta novinha foguenta que aguenta penca xereca do mal Senta novinha foguenta que aguenta penca xereca do mal Tu é gostosa, mas não vou te dar moral Tu é gostosa, mas não vou te dar moral Comigo é assim, ó É pau, tchau, é pau, tchau, é pau, tchau É pau e tchau, é pau e tchau, é pau e tchau É pau e tchau, é pau e tchau, é pau e tchau É pau e tchau, é pau e tchau, é pau e tchau É pau, tchau, é pau, tchau, é pau, tchau É pau e tchau, é pau e tchau, é pau É pau e tchau, é pau e tchau, é pau e tchau Sucesso, comigo é assim, rapaz As novinhas cara de pau Só madeira Só madeira Madeira e tchau As meninas também tão assim, mas Elas pegam a gente Madeira e tchau, pai Ah é, porra, esqueci, velho Mas se vacilar ela tchuc no fio terra Tem umas que é assim, sacana